Galerinha, então, vou fazer um videozinho aqui, esse aqui é uma nova S10 1718 High Country Eu acabei de pegar ela, ainda falta tirar uns plásticos e tal E pra quem me acompanha no canal, sabe que eu tava com a Toroflex e uma diesel Aí eu troquei a Flex nessa aqui Que por sinal, teve um ótimo valor de revenda, me surpreendeu Porque eu achei que ela ia valer algo em torno dos 8 mil a menos do que eu passei, então teve bom Tá, que foi base de troca? Sim Mas eu fiz abaixar o preço dessa também bastante, como se fosse valor no dinheiro E as primeiras impressões da caminhonete é o seguinte Muito boa Mas falta muita coisinha Que pra quem já utilizou Faz diferença É, eles passam no 12 Coisinhas como O mais simples, o Ardualzone Que a S10 não tem nem na mais completa É uma coisa que é aparentemente boba Mas pra quem utiliza com frequência Quando pega um carro sem, faz falta sim Não é uma coisa tão boba quanto parece E outra coisa muito importante Que também tem na Toro Diesel E na Amarok É a tração integral Que não tem na S10 Ela é Normal Mas isso todo mundo já sabe Por que Que eu acho essa parte tão importante? Porque essa caminhonete Ela realmente tem muita força Muita força mesmo Pra uma tração somente traseira Ah, é só traçar e correr Não, não é só isso não Tem limite e tal Mas Quando você vai fazer uma arrancada nela Ela corta no controle Porque se você desligar o controle Ela patina Ela patina no asfalto Essa caminhonete é muito forte Só que ela não consegue passar Essa força com precisão Do pneu pro chão Tipo Hilux Tipo Triton Antiga Essas coisas E então ela fica perdendo muito tempo ali Cortando potência Ou patinando Enquanto a Toro e a Amarok Sai no cacete Eu não vou comparar com a nossa Amarok Porque como vocês já viram no meu canal Ela tá com downpipe E remato completo Ela tá estágio 2 Além do filtro E seria sacanagem Mas assim Essa S10 No 0 a 100 Eu não sei se bate a Toro Na realidade Porque Em número, né Número de internet Essas trens Essas coisas Sei lá Mas na sensação de velocidade Eu acho que a Toro bate nela no 0 a 100 E no final Também para a Toro Já deu 217 Essa aqui Ainda não cheguei A passar de 100 Com um ano por hora Mas eu creio que vai um 190 e algo Em questão de estabilidade Ela é muito boa Apesar de não ser integral Ela é uma caminhonete Bem trabalhada na suspensão Ela é dura para cacete? É Porque ela é alta para cacete Então vamos usar um Vamos ser justo Porque se ela fosse alta e macia Perigo na certa Quanto a central multimídia É uma ótima central multimídia Ela tem CarPlay da Apple E o Android Car Sei lá o nome desses trens Você coloca e põe aqui O problema é que a Apple é um saco Eles limitam tudo Então não dá para usar o Waze No iPhone nessa central Mas com o Android dá Tanto o Waze Quanto o que você quiser E achei legal essa possibilidade Porque eu fiz o teste Com dois celulares androides Um de primeira linha E o intermediário O processador da central ajuda No intermediário E no de primeira Tipo assim O mapa não trava Se o celular for fraco Ele não fica lerdo Não é um espelhamento comum É tipo uma ajuda Entendeu Ela vem com sete alto-falantes Sendo o central Que de três vias Na frente Uma qualidade boa Os alto-falantes dos cantos São 3.5 polegadas Os do meio Provavelmente são também Porque os do Camaro são Então a gente tira meio que de base E 6 polegadas e meia nas portas Quanto a qualidade é boa Mas mesmo sendo um Três vias na frente Não bate o duas vias Da Amarok E não bate O duas vias Da Fiat Tour Estou fazendo essas comparações Porque eu tenho os dois carros também Então assim É uma coisa legal Porque muita gente Que acompanha no meu canal Sabe que eu falo de cada um E eu sou bem enjoado Uma coisa que ela tem Que eu achei legal Essa parada de avisar Quando sai da faixa E essa parada de Alertar Se o carro da frente Está em velocidade inferior Ou se ele está parado E assim como o Camaro Ela não tem aquele display grandão Mas ela tem Umas luzinhas Que projeta aqui Que projeta no vidro E assim É uma coisa bacana Porque eu nem sabia Que os carros tinham isso Antes de comprar E a hora que aquilo apareceu Por mais que seja Básico Seja só coisa de cores E tal Mas é uma coisa bem assim Obrigado por ter Valeu E Acabamento dela Achei razoável Couro Não, mentira Plástico Couro nas portas Acabamento Black piano com cromado Um black piano bacana aqui O volante Infelizmente A gente vê esse volante Da antiga Escabroso Que eu acho horrível Podiam ter colocado Aquele volante Cruze Camaro Etc Fecha retrovisor Tal Elétrico Não coloquei o módulo ainda Mas é uma opção Mais pra frente E o OnStar O OnStar É um serviço bacana aí Que eu não vou falar Muito sobre ele Porque eu também Não tenho muito conhecimento Mas é Pelo que eu entendi E você faz Tem tipo um apoio Pela internet Atendente Essas coisas Eu vou ver direitinho Vai ficar com um vídeo Só pra isso E Chega de enrolação Vamos dar aquela acelerada Na pista Completamente Abandonada Aqui Eu vou fazer duas puxadas Uma com controle E uma sem Porque Né Dá uma diferencinha Então Tá Lembrando que ela é original Ela não tem remato E não tem bosta Nenhuma Então vamos Aí ó Patinou Cortou Saiu Ah Uns 10 E alguma coisa Não sei Beleza Esse foi A saída Com controle Ligado Ligadinho E tal Daqui pra lá De certa forma Eu tenho uma subida Então não vamos fazer isso não Porque vai ser injusto Vamos pegar Numa Semi reta Uma subidinha Com a decidinha Igual foi Que agora eu vou fazer Com controle De estabilidade Desligada E você vê que ela vai Patinar bastante Aí Mesma inclinação Daquela hora Eu acho Desligar o ESP Aqui É De tração Ah Tá Pera aí Isso aqui Não tá certo não Porque aqui vai dar Uma descida Muito grande E vai ficar Injusto Nosso comparativo Vamos fazer o trem Direito De acordo Onde eu tava Provavelmente Aqui perto Aqui Então vamos lá Volante reto Controle Desligado E se eu sentir Que ela patinou Eu vou falar Foi Aí patinou Patinou Cortou Patinou Cortou Ela rende Muito Em alta Rotação Aí Tá bom O que eu acho O que eu achei Estranho É que ela Não desliga O de estabilidade Igual Do Camaro Que o do Camaro A drift Quem souber Quem souber Desligar o controle De estabilidade Comenta aí Um 0 a 100 É um 0 a 100 Uma drag race Dessa aqui Contra Amarok Não Amarok Não Contra A Fia de Touro Amarok Tá mexida Então Cada um Na sua categoria Não vale Fazer isso Então Assim Galera Aquele abraço Valeu Pelo vídeo E Se tiver faltado Algum detalhe Me fala Que eu posto Aquele abraço É um 0 a 100